Olá, final de semana será com muitas nuvens e temperaturas oscilando entre amenas e agradáveis aqui na região. No Vale dos Sinos, o sábado será de variação de nuvens e o domingo parcialmente nublado. Os termômetros ficam entre 15 e 26 graus no período. Já no Paranhã, a situação também é parecida. O sábado ainda terá temperatura mínima mais elevada, com 17 graus. No domingo, um pouco mais frio no amanhecer, com 14 graus. O Vale do Caí também terá um final de semana de marcas agradáveis e sol entre nuvens. Temperaturas ficam entre 13 e 29 graus. Na região das Hortenses, o domingo já terá temperatura abaixo dos 10 graus. Por lá, o sol aparece entre nuvens e os termômetros marcarão entre 13 e 20 graus no sábado e de 9 a 22 no domingo. No litoral norte, as temperaturas estarão amenas, mas o tempo não firma, com pancadas de chuva no começo e final do dia. Marcas variam entre 15 e 26 graus. No Vale do Gravataí, o sol aparece entre nuvens. Termômetros marcam entre 14 e 28 graus. Então é isso. Final de semana de boas energias. Tchau!